O goianiense pode contar com um novo aplicativo para solicitar serviços de táxi, mototaxi e motofrete. Com o app chamado Táxi com 2X, os consumidores destes serviços poderão contratar esses profissionais diretamente, sem um intermédio de empresas. Com apenas três toques vocês podem chamar um táxi, um mototaxi ou um motofrete, contratar um motofrete. A grande vantagem do nosso sistema é que além de ser o mais rápido do que a maioria, ele te permite ter a modalidade do mototaxi. O diferencial são os três serviços em um aplicativo, a agilidade e a avaliação, que pode ser feita pelo profissional e pelo usuário. Para os mototaxistas, o app já apresentou resultados positivos com o aumento de viagens. Hoje, no início, que nós estamos há pouco mais de 20 dias utilizando o aplicativo, já teve um aumento de acima de 10%. O aplicativo também é bastante seguro. Podem usufruir da tecnologia somente profissionais filiados aos sindicatos. Todo cadastro de um mototaxista, de um motofretista, de um taxista, ele é feito via sindicato. Exclusivamente via sindicato. Para que? Para que o sindicato nos garanta que ele, que esse usuário do sistema esteja devidamente regulamentado. Nos próximos 24 meses, não há previsão de cobrança do app. Para os profissionais, o investimento também é quase zero. Basta apenas um smartphone e um adaptador em motos para carregar o aparelho. O custo mesmo seria só o smartphone, porque o aplicativo é gratuito, tanto para o profissional como para o usuário. Então, não tem custo, além de ter um smartphone.